Música Rostos encantados, enquanto estas bailarinas mostram o seu melhor, as crianças e seus pais não perdem nada. No mês em que é comemorado o dia da dança, uma escola de vitória da conquista resolveu levar encantamento aos atendidos pela PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse trabalho na verdade veio do nosso desejo de estar incentivando nossas alunas a trabalharem o lado solidariedade da arte, de forma a conseguir difundir a arte a todos, mas em especial durante o mês de abril, porque em abril é comemorado o dia internacional da dança, no dia 29 de abril, que é hoje. Então a gente faz o projeto Solidariedade durante todo o mês de abril, com a arrecadação de donativos, para posterior doação a uma instituição necessitada, e a culminância do projeto é a apresentação de coreografias dançadas por esses alunos. Anualmente, a escola promove o projeto Solidariedade, já são cinco anos neste trabalho. E a PAI a gente sempre teve um desejo muito grande de participar, porque a gente sabe que aqui tem crianças e jovens, e que talvez nunca tiveram a oportunidade de ter o contato com a dança tão de perto. E a dança nesse contexto clássico, de fantasia, né? E a gente sabe que existe um trabalho bacana, desenvolvido com música e dança com as crianças especiais. Então, esse ano a gente conseguiu o contato com a PAI, e foi assim, muito maravilhoso. Eu acho que vai ser bem gratificante, tanto para nós, como para esses jovens e crianças. A ideia do projeto é levar a beleza da dança e ajudar instituições de caridade, as instituições vivos ou nativos. Mas para os alunos que participam da ação, o aprendizado é tão grande quanto eles aprendem com a solidariedade. É muito bom ajudar essas pessoas, porque assim, ver pessoas que necessitam da nossa ajuda, é sempre bom estar arrecadando coisas para dar para elas, apresentar, ver que elas gostam do que a gente faz, da nossa apresentação, do que a gente arrecada para elas, é muito bom. E quando a gente ajuda, as pessoas ficam melhores do que elas já estão. Foram mais de 200 quilos de alimentos. Para se chegar a essa quantidade, uma espécie de disputa entre as alunas foi realizada. Uma coisa bem saudável. As duas alunas que mais conseguiram alimentos, até usaram um tradutor para conseguir falar com uma família estrangeira. Elas foram juntas num condomínio, e foram de porta em porta, com o cartaz do projeto, pedindo donativos. E aí, quando conseguiram essa arrecadação, uma arrecadação expressiva, então no dia seguinte tinham aula na escola e chegaram lá radiantes. Então assim, eu via a alegria delas e o envolvimento. Então a partir daí elas foram nomeadas esse ano, as agentes multiplicadoras da alegria, na etapa solidariedade, e ficaram assim, radiantes. Outras meninas também se envolveram, trouxeram donativos. Então, na verdade, o que a gente faz hoje aqui na APAI é a entrega desses alimentos arrecadados por elas. Seja de onde vieram, os alimentos são bem-vindos. A APAI se mantém por meio de recursos do governo, mas também de doações de empresas e pessoas comuns. Cada vez que alguém bate a sua porta, é a certeza da continuidade do trabalho. Essa é muito gratificante, porque o trabalho é um trabalho voltado com parcerias. Ao mesmo momento que a sociedade nos ajuda com doações, nem somente com alimentos, mas também com apresentações, com todo o apoio, a gente também tem esse retorno. Os pais também agradecem, não só pelos alimentos, mas também pela lição. Eliana diz que sua filha, Emily, quer ser bailarina. Principalmente porque ela ama balé e ela interage muito bem, sonha muito. E agora está tendo essa oportunidade de estar recebendo esse serviço que a APAI está oferecendo. Então, é um sonho para mim como mãe e para ela como paciente aqui da APAI. Futura bailarina, quem sabe? Futura bailarina, quem sabe? Se depender da motivação dela, com certeza. E agora está tendo essa oportunidade de estar recebendo esse serviço que a APAI está oferecendo.